Quer comprar uma panela Tramontina, mas não sabe qual escolher? Com o objetivo de ajudar você, nós do ComproAvaliou fizemos vários testes até chegar na lista das 5 melhores panelas Tramontina do mercado atualmente. Selecionamos uma boa e barata, antiaderente e até mesmo a panela de pressão. E antes de conhecermos o top 5, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você. Começando pelo quinto lugar, nós temos a Paris. Essa é para quem procura por uma panela Tramontina boa e barata. Com sua espessura de 1,8 milímetros, ela garante um cozimento uniforme, evitando que os alimentos grudem em sua superfície. A tampa de vidro temperado com borda de aço e saída de vapor permitem a visualização dos alimentos, facilitando o preparo, enquanto o cabo de baquelite antitérmico garante a segurança durante o manuseio, pois ele não aquece. Além disso, sua limpeza é fácil e prática, podendo ser feita na máquina de lavar. A panela é vendida entre R$ 159 a R$ 188. E o link de compra mais barato e seguro está na descrição. Para ocupar o quarto lugar, nós escolhemos a Loreto. Em busca de uma panela antiaderente? Então dá uma olhada nesse aqui. Uma excelente opção para quem busca praticidade na cozinha, esse utensílio conta com 28 centímetros de diâmetro e capacidade de 3,3 litros. Ela possui um revestimento antiaderente de alta qualidade, que garante um cozimento uniforme e saudável. As alças em baquelite antitérmico e o pegador em nylon proporcionam um manuseio seguro e confortável. Enquanto a tampa de vidro temperado com borda de aço inox permite que você acompanhe o cozimento dos alimentos, sem precisar abrir a panela. Mas seu maior destaque fica para o design moderno com decoração interna exclusiva, que dá um toque de elegância à sua cozinha. O modelo é vendido entre R$ 198 a R$ 211. Já em terceiro lugar, nós temos a Vancouver. Se o que você precisa é de uma panela de pressão, esse modelo vai te surpreender. Com capacidade de 4,5 litros, ela é ideal para preparar grandes quantidades de alimentos em pouco tempo. Graças ao seu sistema de pressão. Seu revestimento interno e externo em antiaderente Starflon Max garante um cozimento uniforme e evita que os alimentos grudem na panela. Outra vantagem é a sua segurança, já que possui 3 válvulas de segurança que garantem o controle da pressão interna e evitam acidentes durante o uso. Mas além de sua funcionalidade, esse modelo tem um design moderno e elegante, que certamente vai agregar estilo e sofisticação à sua cozinha. O produto é vendido entre R$ 298 a R$ 321. E o link seguro com o menor preço está na descrição. Para o segundo lugar, nós escolhemos a Solar. Essa, sem dúvidas, é a melhor panela inox tramontina da nossa lista. Fazendo toda a diferença no preparo das suas receitas, a panela apresenta capacidade de 1,4 litros, sendo uma excelente escolha para quem busca qualidade e praticidade na cozinha. Mas além de ter um design moderno e sofisticado, ela é altamente durável e resistente, podendo ser utilizada tanto no fogão quanto no forno. Seu fundo triplo garante uma distribuição uniforme do calor, fazendo com que os alimentos sejam cozidos de forma homogênea. E o melhor de tudo é que, por ser feita em aço inox, ela não solta nenhum tipo de resíduo nos alimentos, mantendo-os saudáveis e seguros para o consumo. O utensílio é vendido entre R$ 289 a R$ 321. Para ocupar o primeiro lugar, nós trouxemos a Alegra. Se você deseja uma panela com fundo triplo, essa é a melhor opção. Seu fundo triplo, composto por aço inox e alumínio, garantem um cozimento uniforme e rápido dos alimentos, enquanto sua beleza do inox traz elegância e sofisticação para a sua cozinha. Além disso, ela é muito prática, podendo ser utilizada em diferentes tipos de fogões, inclusive no forno. Seus cabos são revestidos em aço inox e proporcionam um manuseio confortável e seguro. E para ficar ainda melhor, ela é super fácil de limpar e não solta nenhum tipo de resíduo nos alimentos, mantendo-os saudáveis. A panela é vendida entre R$ 194 a R$ 237, mas clicando no link na descrição, você vai pagar abaixo desse valor. E então, qual dessas panelas você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amiga que está querendo comprar uma panela da Tramontina. E vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo a esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Um beijo e até a próxima!